Tem 10 processos 48.500, 46.26.29.27 Proposta de abertura de audiência pública com vistas a colher subsídios e informações adicionais à resolução normativa que trata da contrapassão de uso do sistema de transmissão em caráter permanente, flexível, temporário e de reserva de capacidade, bem como as formas de estabelecimento dos encargos correspondentes. Diretor Lator, Dr. José de Rosa. A superintendência de regulação do serviço de transmissão, após interagir com as concessionárias e associações representativas de alguns segmentos do setor elétrico, apresentou por meio da nota técnica 161, de junho de 14, propósito de aprimoramento à regulamentação da contratação do sistema de transmissão acompanhada em análise de impacto regulatório. Adicionalmente, a SRT recomendou submeter a proposta de audiência pública. É o relatório. Procuradoria. A Procuradoria faz uma manifestação conjunta para os itens 10 e 11, opinando pela abertura de audiência pública nos termos do artigo 4º, parágrafo 3º, da Lei nº 9427, de 96. A contratação do sistema de transmissão é regulamentada pelas resoluções 281 e 371, ambos, de 99, e pelas resoluções normativas 399 e 429, de 2010 e 2011, respectivamente. Conforme salientou a SRT, a partir de 2010, foram introduzidos mecanismos para induzir a contratação racional e eficiente do sistema de transmissão e, ao longo da aplicação desse mecanismo, detetou-se a necessidade de aprimoramento das regras estabelecidas por meio de interações com os agentes. Além de aprimoramentos, a redação identificou-se a necessidade de alteração na estrutura da Resolução 399, de forma a concentrar as regras relacionadas à contratação do uso do sistema de transmissão e regulamento único. Assim, optou-se por executar as ações conjuntas em novo regulamento, incluindo o artigo 14 da Resolução 281 e a Resolução Normativa 371, ambas de 99. Em decorrência desse fato, propõe-se a revogação da Resolução 371, 399 e 429. As principais alterações apresentadas pela SRT são sintetizadas a seguir. O que tange à contratação do uso do sistema de transmissão em caráter permanente é aquela realizada de forma perene por unidades de consumidores diretamente conectadas à rede básica de distribuidoras centrais de geração, inclusive produtores independentes ou autoprodutores. A proposta prevê a retirada do parágrafo 1 do artigo 6 da Resolução 399, de 2010, que dispõe que as distribuidoras poderão solicitar um único aumento de mústio no ponto de conexão em período de contratação para o ano civil em curso, conforme salientou a SRT, que, havendo capacidade disponível do sistema de transmissão, mediante análise do INES e em parecer de acesso específico, o uso da rede não deve ser restringido. Além disso, o aumento do mústio enseja a arrecadação de encargos que não estavam previstos para o ciclo tarifário, contribuindo para assegurar os recursos suficientes para a cobertura dos custos do sistema de transmissão. Está sendo proposto também a retirada do parágrafo 8 do artigo 1º da Resolução 399, que estabelece que a geração despachada centralizadamente pela INES não deve ser considerada para o desafio de contratação do mústio por distribuidora. E, sobre esse ponto, especificamente, o texto constante do submódulo 15.4 dos procedimentos de rede causam dúvida quanto ao mústio a ser contratado pela distribuidora. Assim, observa-se que a proposta da SRT tem como objetivo esclarecer que a contratação do mústio deve considerar o máximo da demanda de potência nos pontos de conexão, conforme dispôs no parágrafo 3º do artigo 14 da Resolução 281 e parágrafo 3º do artigo 1º da Resolução 399, a fim de que o planejamento do sistema de transmissão tenha essa contratação como parâmetro para os estudos de expansão da rede e minimize eventuais restrições de atendimento. E que o rateio dos custos do sistema de transmissão possa ser realizado de modo a assegurar maiores encargos para os agentes que mais onerem o sistema de transmissão. Ademais, entende-se que as conexões por meio de instalações sob responsabilidade do usuário ou da distribuidora também podem ser consideradas conexões diretas às DIT ou à rede de base para fim de contratação flexível por distribuidora, desde que exista medição que permita ao INS identificar o uso do sistema. Desta forma, propõe-se ratificar esse entendimento na nova regulamentação ao tratar da redução de MUST, de forma não onerosa, em valor superior a 10% do ponto de conexão, para refletir a redução no montante de uso do sistema de distribuição de usuários da distribuidora. Quanto à alteração de 2 para 3 anos na contratação dos MUST, sujeito à restrição no sistema de transmissão em regime de operação normal, a redação vigente da Resolução 399 dispõe que o MUST, solicitado até 31 de outubro de cada ano, pode estar sujeito à restrição do sistema de transmissão em regime normal em operação nos dois anos subsequentes à contratação. Deste modo, a SRT esclarece que se faz necessário tratamento único, a fim de que a expansão do sistema de transmissão possa acompanhar o aumento da demanda requerida da rede sem restrições a longo pago. A alteração proposta, portanto, visa compatibilizar a contratação do MUST com as regras de acesso no que se refere às restrições do sistema de transmissão. Quanto à permissão de redução do MUST no total pela distribuidora, ela permite a redução onerosa em qualquer montante ou a redução onerosa em até 10% do MUST, do ponto de conexão, mas veda a redução do MUST total pela distribuidora. Desta forma, as distribuidoras, ao reduzir o montante em determinados pontos, devem realocá-los em outros pontos de conexão, a fim de manter o valor total contratado. Porém, existem distribuidoras que possuem poucos pontos de conexão, dificultando a realocação do MUST quando a possibilidade de redução. A proposta de permissão de redução limitada do MUST total visa, sobretudo, proporcionar maior autonomia no gerenciamento da contratação da demanda por parte da distribuidora. Acho que é redução ilimitada, não é limitada. A redução não onerosa do MUST em valor superior a 10% quando a realocação de montantes entre os pontos de conexão utilizado pela distribuidora. E nesses casos de a realocação de montantes de uso que implica a redução superior a 10% do ponto de conexão, a resolução normativa 399 estabelece duas condicionantes para sua autorização. Primeiro, o atestado de importância do sistema pelo INES. E segundo, que o MUST não seja reduzido, total não seja reduzido. A proposta apresentada pela SRT visa permitir a realocação do MUST em valor superior a 10% entre pontos de conexão novos ou existentes. Caso o ponto de conexão a ter redução de montantes de uso não seja compartilhado com outras distribuidoras. E manter as regras de redução não onerosa no ponto de conexão limitada a 10% do MUST. De forma a manter o interesse coletivo, além de promover a eficiência no processo de contratação em face da desobrigação de atestas da importância do sistema do INES. Quanto ao limite mínimo de contratação do MUST pelas centrais de geração. A redação da norma vigente determina a forma de estabelecimento do montante de uso a ser contratado. considerando a potência instalada disposta no lado da outorga da central de geração subtraída da mínima carga própria da usina. Quando a geração com potência máxima. Fixando assim o MUST. Contudo foi constatado que determinadas usinas injetavam potência na rede básica acima do MUST contratado. De forma que a potência instalada da central de geração poderia ser maior do que o valor estabelecido na outorga. E dessa forma com o objetivo de oferecer maior autonomia para a central de geração administrar sua contratação. Propomos desvincular a determinação do MUST da potência instalada do lado da outorga. Estabelecendo apenas o valor mínimo do MUST. Igual a potência instalada. Quando da geração com potência máxima subtraída da mínima carga própria. Quanto a descontratação do ponto de conexão e rescisão do custe. A regra vigente não dispõe da condição específica de descontratação ou rescisão do custe dos usuários com relação aos compromissos assumidos com o acesso à rede de base. Conforme ressaltou a SRT, existe nos custes as garantias de fio ao cumprimento, contrato de construção de garantia e carta fiança bancária. Mas que não necessariamente ressarcem os custos causados pelos usuários junto à rede de base. Ademais, a SRT destaca que atualmente existe regra de redução do MUST para o segmento de consumo cujo efeito prático é aplicável em caso de descontratação ou rescisão do custe. O que não ocorre para o segmento de geração. Assim, propõe-se a inclusão de regra específica que discipline a condição de descontratação ou rescisão do custe dos usuários do segmento de consumo e do segmento de geração com relação aos compromissos assumidos no acesso à rede, conforme discriminado abaixo. Então, quanto a esse ponto de descontratação, a contratação do uso do sistema de transmissão encarada permanente pelo segmento de consumo gera obrigações do usuário com a rede básica pelo período mínimo de 4 anos. Isso se dá uma vez em que a contratação deve ser realizada com a previsão de demanda de 4 anos e com critério específico de sua redução. Tal fato decorre dos investimentos necessários para expandir o sistema de transmissão cuja contraprestação do serviço prestado pela transmissora é remunerada em longo prazo. Desta forma, apesar da norma atualmente não apresentar explicitamente diretriz de descontratação de um ponto de conexão ou a rescisão do custe, entende-se que as regras de redução do muste podem ser diretamente aplicadas em tais casos. Na prática, a descontratação ou rescisão dos montantes de uso imputaria um custo ao usuário proporcional às obrigações assumidas no acesso à rede básica. Isso implicará no pagamento do valor resultando do muste devidos até o fim do período de contratação, 4 anos civis, calculados, multiplicando-se a tarifa de uso do sistema vigente no mês subsequente à descontratação do muste contratado, de forma análoga ao caso de redução onerosa de muste estabelecido atualmente no parágrafo 3º do artigo 7 da resolução 399. Assim, propõe-se aplicar a mesma forma de cálculo utilizado na redução onerosa de muste para os casos de descontratação de um ponto de conexão ou rescisão de custos para os usuários do segmento de consumo, quanto à descontratação do ponto de conexão e rescisão do custo para o pagamento de geração, os estudos realizados pela CRT indicaram que estabelecer o pagamento do EUS equivalente a 4 anos subsequente a partir da rescisão ou do início da execução do custo deve ter tratamento análogo ao do segmento de consumo, o que é mais razoável. Quanto à apuração do EUS pro rata no primeiro mês de execução do custo diz que ao contratar o uso do sistema de transmissão o usuário reserva disponibilidade de acesso ao sistema a partir de determinada data. E sobre o assunto, o artigo 14 da resolução 281 dispõe que o EUS deve ser calculado mensalmente com base nos montantes de usos contratados ou verificados no ponto de conexão e nas tarifas de uso do sistema de transmissão. Desta forma, mesmo que o usuário tenha início de execução do custo no dia 20 de determinado mês, o encargo desse mês é cobrado considerando a disponibilidade de instalação de todos os dias do mês. Para o custo encarado permanente, a disponibilidade de instalação do usuário durante o primeiro mês de execução do contrato é vinculado ao início da contratação de forma compatibilizada o pagamento dos encargos e essa condição. Para o mês subsequente, a apuração mantém-se mensal, visto que se trata de um período contínuo de disponibilização das instalações. E considerando que os concessionários de transmissão recebem a partir do dia que disponibilizam suas instalações, entendem razoável que o pagamento também inicia a partir do dia do estabelecimento do custo. E a proposta apresentada do PSRT possibilita que o EUS do primeiro mês de execução do contrato pode ser calculado de forma proporcional aos dias contratados, tendo a dado início a execução do custo como referência para determinados, para determinação dos encargos devido à disponibilização da instalação de transmissão. desta forma, tanto o pagamento feito pelos usuários quanto o recebimento pela concessionária de transmissão referentes às instalações são realizadas no primeiro mês do uso ou de disponibilização de forma proporcional aos dias restantes do mês e não ao mês todo. Então, fazendo prorraga que eu acho que é mais justo, portanto, de forma a unificar o tratamento de recebimento das receitas e transmissores dos pagamentos dos encargos de uso pelos usuários nesse primeiro mês de execução do custo propõe-se que os encargos de uso do sistema do primeiro mês de execução do contrato possam ser calculados de forma proporcional aos dias contratados. Contra a restrição do uso do sistema de transmissão, o artigo 14 da resolução 281 estabelece que os encargos de uso do sistema de transmissão é o resultado do produto do custo pelo MUST. estabelece ainda que o MUST deve ser o maior valor entre o verificado por medição e o contratado. Entretanto, a SRT destacou que não há tratamento normativo para o estabelecimento do EUS quando o sistema de transmissão apresenta restrições que impeçam o uso pleno da capacidade de contratado. E, dessa forma, propõe-se que os encargos de uso do sistema de transmissão sejam devidos em relação à capacidade disponível quando houver restrição ao MUST contratado causada por disponibilidade de instalações sob responsabilidade de concessionário de transmissão necessária ao acesso do usuário. Quanto à contratação do sistema de transmissão em caráter temporário flexível de reserva de capacidade, a SRT disserá-se que, em sua nota até, que, além da contratação permanente, a regulamentação do uso possui duas outras formas de contratação do sistema de transmissão, considerando a capacidade remanescente da rede, que é sincero. A primeira, a contratação temporária destinada à central de geração, inclusive ao autoprodutor, produtor independente, quando a geração for maior que a carga própria. Segundo, a contratação flexível destinada à unidade consumidora, incluindo produtor independente e autoprodutor, cuja potência instalada for inferior à carga própria. E as distribuidoras, quando utilizadas para refletir contrato temporário ou de reserva de capacidade celebrada no âmbito do sistema de distribuição. E também a contratação de reserva de capacidade para autoprodutor ou produtor independente de energia, cuja unidade produtora atenda total ou parcialmente à unidade consumidora diretamente conectada às suas instalações de geração. E aí, eu vou destacar aqui as principais inovações propostas, no caso da contratação temporária. Nesse caso, a resolução normativa 399 estabelece que a contratação do uso do sistema de transmissão em caráter temporário aplica-se à central de geração, incluindo autoprodutor e produtores independente, com geração maior que a carga, desde que, primeiro, existe capacidade remanescendo na rede no ponto de conexão solicitado. Segundo, seja aprovado pela NEL a importância do sistema da central de geração do sistema interligado nacional. e não exista contratos de venda de energia elétrica em execução junto à Câmara de Comercialização de Energia Elétrica. E, por sua vez, a resolução normativa 559, além de fixar o novo procedimento de cálculo da TUSTE para a central de geração, estabeleceu que as TUSTEs terão vigência, inicialmente, por um período de 10 ciclos tarifários e recalculado por igual período, ou pelo período autógrafo, dado o seu enquadramento da regra. E, na proposta apresentada, a TUSTE aplicável ao contrato de uso em caráter temporário deixa de ser a tarifa de uso do pôr de conexão calculado para o segmento de geração no ciclo vigente e passa a ser a tarifa de uso do sistema específico calculado para a central de geração. E propõe-se ainda retirar a necessidade de aprovação por par da ANEL da Declaração de Importância Sistêmica pela ONS. Haja visto que é ele quem tem as informações necessárias para avaliar a importância de determinada central geração no CIM. Com isso, simplifica e agiliza o processo de contratação temporária. Quanto à apuração de USH para a central de geração com a contratação temporária, a proposta é que ela seja feita pelo valor máximo de potência verificada por medição de cada dia. E a contratação no caráter de uso flexível tem por objetivo permitido aos usuários do segmento de consumo, distribuidora, consumidores, autoprodutores com carga maior que geração a contratação de montanha adicional contratada de forma permanente a fim de atender possíveis variações de demanda ao longo do período de contratação utilizando-se da capacidade remanescente da rede. E para a distribuidora a contratação em caráter flexível deve ser contratada para refletir contrato de reserva de capacidade e contrato temporário realizado por seus usuários em âmbito de distribuição nos casos em que os usuários são conectados diretamente às DIT ou à rede básica e dentro das alterações sugeridas no regulamento atual propõe-se que somente nos casos em que a distribuidora reflete a contratação flexível dos contratos temporários ou de reserva de capacidade celebrada em âmbito do seu sistema a apuração passa a ser nos dias em que ocorrer o uso a fim de compatibilizar os fluxos de pagamento entre os sistemas de transmissão e distribuição e para as unidades consumidoras conectadas diretamente à rede básica a apuração permanece mensal quanto a contratação de reserva de capacidade aplica-se a central de geração com geração maior que a carga cuja unidade produtora atenda total ou parcialmente unidade consumidora diretamente conectada às instalações de uso exclusiva à própria central de geração reserva de capacidade é portanto um montante de uso requerido do sistema de transmissão para o suprimento dessas cargas quando da ocorrência de interrupções ou reduções temporárias na geração de energia elétrica da central de geração e na proposta apresentada pela CRT fica mantida a forma de apuração dos encargos desse tipo de contratação aplicando-se em duas vezes a tosse estabelecida nos horários de ponto e fora de ponto para as unidades consumidoras porém com a inclusão na norma da necessidade de cláusas de renovação automática nos contratos deixa de existir a obrigação da contratação encarada permanente no segmento de consumo pela central de geração para a contratação da reserva de capacidade assim ressalta-se a CRT que as unidades consumidoras quando diretamente conectadas as instalações de uso exclusivo de centrais de geração com geração maior que a carga deverão contratar o uso do sistema de transmissão poderão declarar must nulo desde que a referida central de geração celebre custe encarada de reserva de capacidade para atendimento da demanda da unidade consumidora e com isso garante-se a cobertura contratual em caso de rescisão de reserva de capacidade pela central de geração e eventual uso de rede pela unidade consumidora quanto a contratação do uso do sistema de transmissão por importadores e exportadores essa proposta contempla o estabelecimento de condições de renovação automática para o contrato de importação e exportação com validade por igual período desde que o INES não identifique impedimento para atendimento de potência contratada além do mais com a finalidade de incentivar a possibilidade de intercâmbio energético entre países no curto prazo a proposta também contempla a permissão para a celebração de mais de um contrato por mês estabelecendo a duração mínima de uma semana de forma a compatibilizar com as revisões semanais de PMO no que tange a regulamentação da eficiência da contratação do uso é a regulamentação vigente não há prazo para que o INES encaminhe os valores apurados referentes às parcelas de ineficiência por ultrapassar dos usuários dessa forma acrescentou-se o prazo de aderir o 16º dia útil do mês subsequente ao da apuração para que o INES encaminhe as referidas parcelas dos usuários para contestação de modo a compatibilizar com a rotina operacional vigente no submodo 10.22 dos procedimentos de rede quanto a apuração da ultrapassar das unidades consumidores e de forma a uniformizar os critérios acerca do estabelecimento adicional de ultrapassar demanda propõe-se que para as unidades consumidores que a tarifa de ultrapassar seja aplicada no ponto de conexão a demanda superior a soma de 105 pontos percentuais do mústico contratado em caráter permanente com o mústico contratado em caráter flexível e ademais propõe-se que a execução do custo flexível por horário de contratação em ponto de conexão seja realizada apenas quando a demanda máxima mensal for medida for superior a 105% do mústico contratado em caráter permanente considerou-se também para os contratos em caráter reserva de capacidade da aplicação da tarifa de ultrapassar por ponto de conexão a demanda que excedeu 105% do mústico contratado quanto a apuração de ultrapassar da central de geração considerando que em determinadas condições operativas é possível para alguma central gerar mais do que o mústico contratado aliado ao fato dos equipamentos de medição possuírem margem de erro está sendo introduzida uma falta de tolerância para fim de isenção de parcelas de ultrapassar a proposta é que a tarifa de ultrapassar seja aplicada por um ponto de conexão a potência injetada quando for superior a 101% do mústico contratado ou seja quando for apenas 1% acima daquele valor quanto a apuração de eficiência das contratações de distribuidora a proposta da SRT é que o mústico contratado em mais de um ponto de conexão com a finalidade de garantir confiabilidade o atendimento dos usuários não fique sujeito à aplicação de parcela de ineficiência por sobrecontratação devendo ao INS informar a relatória anual os pontos de conexões compreendidos nessa situação e a SRT esclarece que esse dispositivo visa incentivar a contratação de potência máxima dada nos pontos de conexão cujo atendimento às cargas seja redundante de forma que o mústico contratado seja compatível com tal capacidade de atendimento e quanto ao acompanhamento do sistema de transmissão a SRT propõe ainda ampliar o escopo do relatório de acompanhamento das diferenças entre o mústico contratado e o medido por ponto de conexão para as unidades consumidoras e centrais de geração de modo que a avaliação da eficiência da contratação desses usuários possam possam os mesmos parâmetros da distribuidora esse relatório deverá continuar sendo encaminhado ao anel pelo INES até 31 de março de cada ano por fim ressalto que como a proposta da SRT uniformiza um documento às exposições relativas à contratação do sistema de transmissão deve ser revogado o artigo 14 da resolução 281 de 99 a resolução 371 de 99 a resolução normativa 399 de 2010 e a resolução normativa 429 de 2011 do exposto e com base nos documentos constantes do processo voto pela instauração de audiência pública por intercâmbio documental para o período de 7 de agosto a 7 de novembro de 2014 com o objetivo de colher subsídio de informações adicionais da resolução normativa que regulamenta a contratação do sistema de transmissão em caráter permanente flexível temporário e de reserva de capacidade e as formas de estabelecimento dos encargos correspondentes e das outras providências é o voto é a discussão colocar aqui essa é uma audiência pública que envolve um regulamento bem extenso e daí justificado o prazo de 90 dias e pontuar que com a abertura dessa audiência pública na relatoria do diretor jurosa a agência anel agora no ano de 2014 ela passa por uma modernização nos regulamentos do que diz respeito ao fio sou relator de três matérias três instrumentos de grande magnitude assim como esse o que completa uma total reformulação e modernização nos regulamentos que diz respeito ao fio tanto na distribuição como na transmissão e o que pautou o aprimoramento desses regulamentos é sempre o nosso objetivo de simplificar regulamentos e também de buscar consolidar todos os dispositivos atinentes a um determinado tema num mesmo regulamento quando concluirmos todo esse processo acho que até o final do ano concluímos são audiências públicas extensas das quais o relator também são todas de 90 dias a 120 dias a agência estará com digamos assim com toda um aparato regulatório bem modernizado no que diz respeito ao fio eu gostaria de parabenizar a SRT por essa iniciativa eu tive a oportunidade de participar da reunião tecla da sessão tecla quando foi apresentado primeiro pelo caráter inovador segundo porque ele procura fazer uma simplificação nós temos uma série de normas de regulamento que aí nós vamos simplificar colocando uma norma específica mas eu acho que o ponto alto disso foi primeiro identificar através de um diagnóstico quais as novas necessidades e houve nesse caso aí uma participação efetiva dos principais agentes onde através de sugestões foram colhidos subsídios que ensejou aí nessa proposta de audiência pública então Júlio e sua equipe vocês estão de parabéns aí porque eu acho que isso vai ao encontro da determinação da diretoria da ANEL no sentido de que a gente possa não só simplificar os processos para dar mais agilidade e nesse caso aí a gente observa uma série de itens que procura ser aderente à realidade de hoje quer dizer tem determinadas situações que a gente não contempla na nossa norma e a gente sabe que careceria de uma reformulação e aí essa proposta vem ao encontro dessa necessidade então meus parabéns aí à equipe da SRT e em votação eu voto com o relator também voto com o relator portanto proclamo a decisão da diretoria pela instauração de audiência pública por intercâmbio documental pelo período de 7 de agosto a 7 de novembro de 2014 com o objetivo de colher subsídios e informações adicionais à resolução normativa que regulamenta a contratação do uso do sistema de transmissão em caráter permanente flexível temporário e de reserva de capacidade as formas de estabelecimento dos encargos correspondentes e das outras providências próximo item e das outras providências